Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, gauchão aqui do outro lado, hoje, 2 de abril de 2024, aqui na cidade de Colatina, em frente a igreja, a catedral de Colatina, tá aqui mostrar pra vocês aqui, ó, isso aqui é a catedral de Colatina, ó o relógio lá, dá uma olhada pra você, agora eu vou entrar lá, tá aí gente, vou mostrar pra vocês aqui, essa aqui, essa igreja aqui, ela foi construída aqui, em 1928, agora em mil, aqui ó, olha pra vocês verem aí, ó, agora aqui ó, 20 do 4 de 1997, 20 do 4 de 1997, ela virou catedral, entendeu, vou mostrar pra vocês agora, aqui dentro da igreja, catedral de Colatina, Espírito Santo, vamos lá pra vocês verem, ó, quase tudo, olha ali gente, ó, olha aí gente, que bonito, ó, essa aqui é a igreja Sagrado Coração de Jesus de Colatina, hein, a senhora pode me explicar o que que é essas imagens bonitas que tá aqui, qual o significado? O significado delas é mostrar as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, a padroeira é qual a padroeira? a padroeira é nossa senhora, nossa senhora de? Nossa senhora da saúde, né? Nossa senhora da saúde, tá vendo aí gente, que coisa importante aqui, ó, pra vocês verem, ó, que coisa bonita, e a padroeira, pois é gente, vou acabar de mostrar a igreja catedral aqui, Sagrado Coração Sagrado Coração de Jesus de Colatina, olha que coisa linda, ó, e aí 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 e aqui gente, ó, é a cripta, que tá enterrado aqui, os restos mortais do padre Geraldo Melo, entendeu? tá aqui, tá aqui, tá aqui enterrado, desce a cripta, desce pra cá aqui, ó o fundador dessa igreja aqui, foi o padre Geraldo Melo, aqui ó pois é gente, é isso aí, ó a primeira igreja aqui, a primeira igreja aqui, foi fundada em 1928, depois virou catedral, catedral, catedral e a 20 do 4 de 1997, tá aí gente, igreja Sagrado Coração de Jesus de Colatina e Espírito Santo, é o chão aqui do outro lado e aí e aí e aí e aí